Chegou com tudo, eu gosto quando chega com tudo Olha lá, atitude, personalidade, é o campeão da categoria Prepara, agora é hora do show dos poderosos Descem e rebolam, todos fogosos Hoje se incomodam, mas com seus invejosos Que te dão de cara quando toca Ao vivo, hein, tá ao vivo Não dá mais a vontade, sai por hoje Quando eu começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Afinação sensacional Vai, vai Vai Eita Fica louco Ei! Prepara Fica louco Fica louco Fica louco Fica louco Fica louco